Música Minha sobrinha, tu já prestaste atenção no jeito do João, teu irmão? Ainda não, e eu sabe porquê? Música Hum, meu filho eu não sei não, mas eu acho que ele não gosta da fruta, olha, não sei não, não é só eu que estou dizendo. Tu sabe né, eu só falo o que o povo fala. Se fosse só eu, tudo bem, mas são todos, todos os vizinhos que estão falando, não sei, será? Deixa atenção aí. Titia! Oi meu amor! Maninha, tudo bem, maninha? Diga meu amor! Olha só o jeito de peixe, eu não gosto de ser uma dica. Sim, amor. Olha essa luta, então. Ai meu lindo, 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 amigo meu amigo, amigo, amigo. Eu não sei o que comprar pra ele, Titia. O que que você acha? Me deu uma opinião, me deu uma luz, meu filho do túnel. Meu filho, o que que ele gosta, meu amor? Ai, eu não sei o que ele gosta por isso, eu nem pedi uma opinião. Meu filho, dá uma bebida, não sei, um uísque pra ele, todo mundo hoje em dia bebe, meu amor. Ei, acorda, Titia, ele não bebe. Não dá uma roupa. Eu gosto de receber roupas, eu acho que também é uma boa dar uma roupa pra ele, sei lá, uma bermuda. Titia, ele só gosta de grife, marcas caras, ele não usa bermuda, essas cor de camisinha. Ó, ri pra ele, ele não gosta, ele é enjoado. Então dá um cu pra ele, meu filho. Titia, a senhora não entende nada de etiqueta. Já deu pra perceber. Já deu pra perceber, ele não entende nada. É uma gafo, dá pra gente repetir. UAAA! A televisão me deixa burro, muito burro demais. Ô, ô, ô.